Grave é o rap Esse grave bate mais alto que os meus problemas Mas fluindo nesse beat eu vou fazer valer a pena Na rap que estão a ser, fazendo acontecer Ritmo e poesia deixa florescer Quem sonha pequeno, pequeno sempre vai ser Com Deus eu vou além, nasci para vencer E a vida é muito louca, é um desafio Nessa estrada longa, mais de mil Tava dormindo, acomodado, relaxado Nos meus planos, desistindo das minhas metas e meus sonhos Agora é o sonhador que acordou Agora a rap cristão já começou Projeto do inimigo contra nós aqui bugou Contra nós, contra nós aqui bugou Espirito Santo tá com nós Tá, tá com nós Agora o Brasil vai ouvir a nossa voz Grave é o rap, viaja nesse trap Suave nesse trap Grave é o rap, viaja nesse trap Suave nesse trap Grave é o rap, viaja nesse trap Suave nesse trap Grave é o rap, viaja nesse trap Suave nesse trap Quem tem medo de crescer, morre pequeno, hashtag crescimento Esse é meu momento e o meu foco é ser melhor do que eu mesmo Buscando a perfeição, aprendendo com meus erros Eu sou muito louco, motivado e disposto São as coisas de louco que muda o mundo todo Madrugada e madrugada montando essas tracks Adorando a Deus através do rap trap Volte a sonhar, se alguém te quis parar Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos Você não pode parar Yeah, yeah, você não pode parar Grave é o rap, viaja nesse trap, suave nesse trap Grave é o rap, viaja nesse trap, suave nesse trap Grave é o rap, viaja nesse trap, suave nesse trap Grave é o rap, viaja nesse trap Suave nesse trap, suave nesse trap Grave é o rap Grave é o rap Woo!